Oi, tudo bom com você? Você gosta de ganhar presentes? Escolha um presente e veja se você teve sorte ou não. Mas antes inscreva-se no canal e deixe seu like, isso nos ajuda muito. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Inscreva-se em nosso canal e encontre esse jogo e muitos outros. Transcrição e Legendas Pedro Negri